Espécies forrageiras para a formação de pastagens. Hoje eu vou falar sobre o capim elefante BRS curumi. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Capim elefante BRS curumi. Todo produtor rural conhece o capim elefante. O capim elefante é uma gramínea originária da África, que apresenta uma alta produção de matéria verde e um alto valor nutricional, usado principalmente na formação de capineiras, mas também muito utilizado para o pastejo direto. Então o capim elefante já é um velho conhecido produtor rural, principalmente para fazer silagem, ou então para cortar e fornecer verde no coxo, uma gramínea de alta produção. Essa aqui é uma das cultivares do capim elefante, uma das várias cultivares do capim elefante, é o BRS curumi, e faz parte do grupo das cultivares de capim elefante anão. Então ela tem um porte mais baixo, é uma gramínea mais indicada para o pastejo direto. É uma gramínea que apesar de fazer parte do capim elefante anão, das cultivares de capim elefante anão e apresentar um porte mais baixo, vai apresentar uma alta produção de matéria verde, que vai permitir uma alta taxa de lotação animal, entre 4 e 7 Ua por hectare. É uma gramínea que tem um alto teor de proteína bruta, uma alta digestibilidade, isso vai proporcionar uma alta produção de leite, uma alta produção de carne por hectare anão. Então esse é o capim elefante BRS curumi, que foi uma cultivar desenvolvida pela Embrapa Galho de Leite, no seu programa de melhoramento genético do capim elefante. Então esse é o histórico da gramínea, como eu já falei, o capim elefante é bem conhecido em nosso país, é uma gramínea originária da África, que é muito utilizada em nosso país, principalmente para a produção de silagem, ou para cortar e fornecer verde no coxo. Também é utilizada muito para o pastejo direto. Vai apresentar uma alta produção de massa verde, um alto valor nutricional. Já a cultivar BRS curumi, ela foi desenvolvida pelo programa de melhoramento genético de capim elefante da Embrapa Galho de Leite, apresenta um porte baixo, então faz parte das cultivares anão, sendo adaptada para o uso sob pastejo direto. Então a gramínea é mais indicada para o pastejo direto. Essa cultivar originou-se do cruzamento entre cultivares de capim elefante, onde foi selecionada essa planta e foi batizada de BRS curumi. Apresenta porte baixo, como eu já mencionei, de 70 a 80 centímetros de altura, e o plantio é realizado por mudas. Então a gramínea, que é plantada por mudas, como a grande maioria das cultivares de capim elefante é plantada por muda ou estacas. O plantio desse capim elefante BRS curumi é feito em sucos com 20 centímetros de profundidade. O espaçamento variando entre 50 a 80 centímetros. Então como o plantio é feito por mudas ou estacas, você vai ter que fazer o suco, e você vai distribuir as mudas ao longo do suco. Um suco com 20 centímetros de profundidade, com espaçamento aqui de 50 a 80 centímetros. O rendimento de muda desse capim curumi é menor comparado com o capim elefante napier, porque o capim elefante napier tem um porte maior. Como o BRS curumi tem um porte menor, você vai gastar em torno de 1 hectare de capim elefante curumi, você vai plantar em torno de 3 a 4 hectares. Então se você tem 1 hectare formado de capim elefante BRS curumi, você consegue plantar com esse 1 hectare em torno de 3 a 4 hectares. Com as mudas retiradas desse 1 hectare, você vai conseguir plantar em torno de 3 a 4 hectares. Uma alternativa de plantio pode ser feita em covas. Esse plantio pode ser feito em covas. Nesse caso, o espaçamento vai ser de 50 por 50. O plantio também pode ser feito em covas. Você vai cortar as mudas em pedaços menores e abrir as covas nesse espaçamento de 50 por 50. 50 entre plantas, 50 entre linhas. No plantio é uma gramínea. Todo capim elefante é exigente de fertilidade do solo. Então a gramínea também é exigente de fertilidade do solo. Você tem que fazer uma calagem para levar a saturação por base para em torno de 50% a 60% e aplicar uma adubação fosfatada, em torno de 100 kg de P2O5 por hectare na formação. A fonte de fósforo para essa gramínea poder ter uma boa formação. É uma gramínea bastante exigente em fertilidade do solo. Então você que não quer investir em adubação, não quer investir em correção do solo, essa não é uma gramínea indicada para você. É uma gramínea indicada para pastejo rotacionado em gado de leite e em gado de corte. Mais uma opção para você utilizar no pastejo rotacionado, principalmente em gado de leite, porque a gente sabe que o custo de formação de um pasto por muda é um pouco maior. Então o gado de leite e as áreas são um pouco menores, mas seria uma boa opção, uma ótima opção para você formar seu passo para gado de leite. Olha só, os teores de proteína bruta dessa gramínea tem variado em torno de 18% a 20% e a digestibilidade em torno de 68% a 70%. Uma gramínea que tem um alto teor de proteína e uma alta digestibilidade. Isso vai ser convertido em alto ganho de peso e alta produção de leite. Esse valor nutricional aqui, você vai considerar só a parte que o animal come, só até os 40 centímetros ali, esse alto teor de proteína, a planta toda. O animal vai entrar quando a planta estiver com 80 centímetros e vai ser com 40. Então esse valor nutricional alto é aqueles 40 centímetros que o animal come. Tá bom? A parte mais baixa, ela é mais pobre, é a parte do resíduo. O animal não vai comer essa parte do resíduo. Então a gramínea é um alto teor de proteína bruta e uma alta digestibilidade. Olha só, devido ao alto teor de proteína durante o período chuvoso, é recomendado apenas a suplementação energética dos animais. Você vai balancear uma dieta, como o pasto tem muita proteína nas águas, você fornece apenas um suplemento energético, um milho, um trigo, um sorgo, para aumentar o ganho de peso, porque a proteína é muito alta. Então você vai balancear essa dieta aí, fornecendo apenas um suplemento energético. Seja nas águas, para gado de leite, ou para gado de corte. Ok? Isso aí vai aumentar a produção de carne e leite por hectare ano. A altura, como é que eu manejo desse capim? Olha lá, a altura de entrada dos animais no pasto, deve ser quando o capim estiver com torno de 75, a 80 centímetros de altura, e a altura de saída, ou seja, você vai tirar os animais do pasto quando o capim estiver entrando 35, a 40 centímetros de altura. Vai entrar no pasto quando ele estiver com 80, e vai tirar os animais quando estiver com 40, tá? A altura de entrada 80, a altura de saída 40. O período de descanso utilizado aí nesse trabalho de pesquisa e no campo tem sido em média de 22 dias. Então a gramínea tem uma velocidade de crescimento muito rápida. O período de descanso dela tem sido em torno de 22 dias de período de descanso nas águas. Isso é lógico em pastagens adubadas e manejadas intensivamente. Não adianta plantar uma espécie forrageira dessa se você não for adubar. Isso aqui é para você adubar, para você conseguir ter uma alta produção de matéria verde e uma alta taxa de lotação por hectare ano. Como é que é em relação à produção animal? Olha lá, em condições adequadas de manejo, a taxa de lotação de pastagens fica em torno de 4 a 7 ua por hectare. Então você adubando direitinho, manejando direitinho, vai conseguir em torno de 4 a 7 ua por hectare com esse capim aqui. O ganho de peso ficou em torno de 700 gramas para o animal dia. Isso para fêmeas leiteiras, holandês e bu, que foram recriadas a pasto, só com sal mineral. Então esses 700 gramas por dia foi para fêmeas leiteiras mestiças, holandês e bu, recriadas nas águas, a pasto, só com sal mineral. O ganho médio diário foi em torno de 700 gramas por dia. Está muito bom para a novilha só recriada com sal mineral. Essa foi a média do ganho de peso durante todo o período das águas. 700 gramas por dia para novilhas leiteiras. Está muito bom. Se for animal de corte, gado de corte, pode ganhar até 1 kg dia. E quanto à produção de leite, é possível obter valores em torno de 18 a 19 litros de leite por vaca a dia apenas com fornecimento de suplementação energética, fornecendo um milho ou um sorgo para você complementar a dieta, já que o pasto tem um alto teor de proteína. Você já vai economizar aí, luz de farelo de soja, porque o pasto já tem um alto teor de proteína bruta. Então é possível alcançar valores de 18 a 19 litros de leite por vaca a dia, apenas dando uma suplementaçãozinha energética, milho, sorgo, para você balancear aí esse alto teor, esse alto teor de proteína que esse pasto tem. Então é uma opção muito interessante esse pasto, essa cultivar de BRS curumi, uma opção muito interessante para quem mexe com gado de leite principalmente, já que as áreas são menores e você pode, vai ter um custo menor para você formar esse pasto aí, já que é uma graminha que vai ser formada por mudas ou por estacas. Gado de corte em áreas maiores, já começa a inviabilizar o plantio em áreas maiores, temos outras opções aí, são plantadas via semente, mas para gado de leite em áreas menores, é muito interessante o produtor de leite, principalmente pelo alto teor de proteína bruta e pela alta digestibilidade que essa graminha tem. Então a grande vantagem dela é o seu alto valor nutricional, a sua alta produção de matéria verde, só que é uma graminha que tem que ser constantemente adubada, tem que fazer uma análise do solo, para você ir repondo os nutrientes que ela vai tirar. É uma graminha exigente de fertilidade do solo, uma graminha indicada para pastejo rotacionado, o período de descanso é curto, o período de descanso dela é em torno de 22 dias, eles dão uma graminha que rebrota muito rápido nas águas. Ok? Então essa foi mais uma aula, onde eu falei sobre o capim BRS curumi, um capim elefante anão, sendo mais uma opção para você formar as suas pastagens. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, esses aqui são meus dois sites, www.portaldapecuária.com, www.pecuariolucrativa.com, nesses sites vocês vão encontrar tudo sobre o nosso trabalho, são verdadeiras soluções para aumentar a produção, temos cursos, ebooks, planilhas simples, que qualquer produtor pode utilizar. Todas as planilhas que eu vendo, tem uma videoaula explicando como ela funciona, e uma planilha que o produtor vai poder, qualquer produtor vai poder mexer, e utilizar de forma simples, rápida e eficaz. Bom, temos ebooks também, que servem como uma leitura complementar, que o produtor pode ler, estudar em casa, apresentar esse material para os seus funcionários. Ok? Então, no nosso site, você pode ganhar também um ebook gratuito, só você se cadastrar lá e baixar o seu ebook. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal, e compartilhar essa informação, para que o maior número de pessoas possam ter acesso a ela. Bom, fazendo isso, você vai contribuir com o desenvolvimento da pecuária nacional. Não custa nada, curtir o vídeo, inscrever no canal, é de graça. Um abraço, até a próxima aula.